Após muito tempo, sem nenhuma atualização, cadê a Brasília? Tá aqui, ó. Tá aqui, tava com uns problemas no câmbio aí, mas agora voltou ativa, perdeu o sorol de milha lá pro golzinho, mas nós vamos providenciar em breve aqui um novo par pra ela. Tô dando uma atenção aí pra ela que ficou parado um tempo. Primeira coisa, o meu projeto pra essa Brasília agora é o projeto Brasília anos 80. O que é isso? Vamos lá. É meio old school. Eu quero representar o cara que nos anos 80 tinha uma Brasília, dos anos 70, que já era um carro usado, e ele queria deixar o carro no estilo da época. Hoje, o que se faz muito em Brasília, coloca-se acessórios que não condizem com a época original do carro. Faixa branca, por exemplo, aqueles bagageiros que parecem uma cama, isso não condiz muito com aquela época. Então, eu tava com a... tinha as achas brancas nela, com aquela calota do Fusca dos anos 60, já removi, então é o primeiro passo aí de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo, a personalização da Brasília é como se ela estivesse no auge aí dos anos 80. O cara nos anos 80, quando ele é o pé rapado lá, o que ele fazia? Ele não tinha grana pra comprar um jogo de roda escorro ou bino. Então, ele ia lá, colocava um jogo de sobre-aro na roda original, ou fazia a tela larga. Era o que se fazia na época. O cara não tinha dinheiro pra comprar um TKR, colocava um toca-fita da Gradiente, da Rodstar. Então, é isso que é a essência, tá? Quero representar isso daqui pra frente. Farol de milho com lente amarela era usado na época, então nós vamos fazer agora uma série de vídeos. E a primeira modificação que eu vou fazer é a remoção dessas faixas. Mas nunca nos anos 70 você ia usar, você tem uma Brasília 76, nunca você ia usar uma calota do Fusca 69. Um Fusca dos anos 60, de modo geral. Então, eu tô removendo essa calota, já removi a calota, vou remover a faixa, vamos deixar sem ver o que que vira aí. Aí a gente pensa se vai colocar uma roda de época. A roda que eu tinha antes nela, a roda dos anos 90, não combinava muito. A primeira roda já foi. Então, essa aí é uma série de vídeos que nós estamos fazendo. Personalizaram a Brasília dos anos 80. Aí pessoal, tá noite agora. Não sei se vai dar pra ver, mas... Tá com as roda já originais. Sem as faixas brancas, sem as calotas. Acho que ficou um visual mais limpo. Mais próximo aí do original. É a primeira fase aí do nosso projeto de fazer a... Brasília... Estirando nos 80 aí. Já tá concluído. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Da etapa aí de... Pra concluir o nosso... Projeto de fazer a... Brasília... Caracterizada nos 80. Certo? Um grande abraço e até mais.